Oi gente, bom dia, tudo bom? Hoje vou fazer uma cocada, cocada de coco, né? Fazer uma cocada pra vocês, uma cocada dura. E aí eu vou mostrar o passo a passo, como é que a gente faz, tá certo? Vamos ficar ligadinho na cocada. Nós vamos aprender hoje a fazer uma cocada, aquela cocadinha dura. E a gente vai utilizar 4 xícaras de coco fresco ralado, certo? Bora lá, 4 xícaras bem cheias, não economizem. 4 xícaras de açúcar cristal. Vamos aprender a fazer cocada de... cocadinha seca com a vovozinha. O lobo mau. Vovózinha da... Canal da vovózinha. Já vou gostar. Já. 4 xícaras e... leite é? É. Leite integral? É. Mas se você tiver intolerância à lactose, pode botar zero lactose, hein? Pode botar água. Ou botar água também. E aí, depois de colocar as 4 xícaras de água ou leite, nós vamos colocar no fogo e sempre mexendo. Quando ferver, comece a mexer. Só quando ferver. Como é, Maria? Quando ferver, é que comece a mexer. Quando não. Escutem a Maria, hein? Maria Dubai. É. É. Então, aí nesse momento, você limpa a mesa, passa uma manteiguinha, pra poder não grudar a cocada. A cocada já seca, você passa, né? No mármore, no caso. E aí, você espalha na espessura que você quer. No caso, essa daí deu uma queimadinha, né? Mas é só ficar mexendo o tempo todo pra evitar que isso aconteça. Você espalha bem na espessura que você deseja. De preferência, você deixa ela um pouco quadrada, porque quando você for cortar, você não vai ter muitos pedacinhos. E deixa esfriar. Quando ela esfriar, ela vai endurecer e você vai cortar com a faca os pedaços que você quer. E aí, é só você degustar, né? Então, vamos fazer em casa, visto que a gente tá de quarentena, né? Vamos fazer em casa, certo? É... Lembrando que, se você não tiver coco fresco, você pode pegar um coco congelado, um coco seco. Você que faz aí do jeito que você quiser, certo? Deixa o seu like, não esqueça.